É difícil ensinar pra adolescente? Bastante, principalmente porque eles são muito agitados, extremamente agitados, né? Eu não falo agitados, eu falo assim, vocês são insuportáveis. Eu gosto de vocês, mas vocês são insuportáveis. Quem é o mais insuportável aqui? Ixi. Aqui tem uns grupinhos isolados, entendeu? Então tem esse grupinho daqui, tem o fundo ali do japonês, ali o japonês é terrível. Ô japonês! Ô japonês! Vamos ser mais estudiosos, né japonês? Já viu como é que são teus irmãos? Tudo muito inteligente, cara!